Olá, boa noite. Um dos mais legítimos e consolidados gêneros literários brasileiros é o da crônica. Nascida na efemeridade dos jornais, a crônica se estabeleceu como um importante espaço da arte e da literatura em meio às notícias de nosso dia a dia. O Brasil sempre teve muitos e bons cronistas, como por exemplo Rubem Braga, Stanislau Ponte Preta, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, entre outros. Dos cronistas atuais e ainda em franca atividade, temos Mário Prata. Mário Prata é hoje um dos escritores brasileiros mais profícuos. São dezenas de livros, a maior parte deles de crônicas. E para quem deseja conhecer um pouco mais o texto deste autor, Mário Prata, a sugestão é a antologia intitulada As 100 Melhores Crônicas, que na verdade são 129. Neste livro, Mário Prata destila o melhor de seu humor, de sua sátira, de sua ironia. Em As 100 Melhores Crônicas, conhecemos um pouco mais dos hábitos, dos costumes, da vida política de nosso país. São temas variados, qualquer assunto é assunto para Mário Prata. Para quem gosta de uma literatura leve, descontraída, mas entretanto de grande qualidade, As 100 Melhores Crônicas, que na verdade são 129, é uma ótima sugestão. Uma boa leitura e até a próxima semana com mais um quadro Dica de Literatura.